Eu sou a mamãe, eu sou a mamãe, ai meu deus Sim, só porque você é famoso não quer aparecer comigo Diz oi para o pessoal Você está ronronando, meu amor? Tedo, você me ama? Eu te amo, Tedo Você está ronronando, Tedo Não é mais ninguém Nenhuma me faz Sentir também Eu te amo de verdade Tedo 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 Tedo